Davi e os comprovantes, jornalista defende Davi, Erlan comunica, Matheus Leiloa e mais. Meu povo amado, meu povo querido, vem pra cá, você que tá do outro lado, chega mais, chega junto, chega perto e vem que vem. Bom, eu vou contar pra vocês algumas coisas, exatamente. Mas antes de eu contar, deixa eu dar aquele recadinho muito importante. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Bom, gente, nossas redes sociais, TikTok e Instagram, arroba filhos canal, fácil, fácil. Recadinho dado, vamos que vamos. Bom, antes de eu falar disso tudo, porque tem muita coisa pra gente comentar aqui, o Davi, que fez um vídeo falando dos comprovantes, vamos falar sobre isso. Jornalista defendendo Davi, Erlan Bastos comunicou, Matheus Leiloa, muita coisa. Eu quero começar a falar de algo muito legal, emocionante. Que é o caso... Gente, vocês vão ficar assim, não sei se vocês sabem dessa história, mas eu vou contar pra vocês. Algo assim que me deixou super feliz, tá? Muito feliz. Eu quero contar pra vocês a história de um ex-cobrador de ônibus, que se formou em medicina aos 47 anos. E aí você vai entender por quê que eu fiquei tão feliz com essa história. Acompanha aqui comigo no portal G1, que foi o portal que o ex-cobrador deu entrevista e falou a respeito desse diploma que ele conseguiu. Acompanha, porque essa história é de superação, essa história é linda. Olha só, tá assim o título. Ex-cobrador de ônibus se forma em medicina na UNB aos 47 anos. Agora vamos descer aqui. Com 47 anos, Gilberto Arruda, um homem negro e ex-cobrador de ônibus no Distrito Federal, vai realizar um sonho. Recebeu o diploma de médico. Ele se forma na sexta-feira pela Universidade de Brasília. E olha só o que ele disse. Não foi uma jornada fácil. Passei por muitas situações complicadas. Racismo estrutural, um racismo mais velado. Não tão explícito, mas uma coisa eu agradeço. Tive professores que me apoiaram, alguns amigos me apoiaram, a equipe de enfermagem, os técnicos. Conta Gilberto. Descendo aqui mais um pouquinho. Morador de Ceilândia, Gilberto era cobrador de ônibus até ser atropelado e quase perder os movimentos das pernas. Mas o acidente foi também um ponto de virada para retornar o desejo, para retomar o desejo de entrar para a universidade. Olha que lindo, meu povo. E aí, gente? Inspiração para a família. Foi que ele se tornou ali, tá? E olha só que lindo aqui. Eu vou continuar aqui comigo. Em 2018, Gilberto ingressou na UNB e desde então inspira a família. Os filhos dele, Raquel, Radassa e Rafael, chegam a pensar em seguir a nova carreira do pai no futuro. Radassa diz que seu sonho é ser médica legista. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Ele também esteve comigo em muitas coisas que eu precisei. E para mim, poder acompanhar ele nessa fase da vida é muito gratificante, disse Radassa. Então é isso, gente. Essa história que eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês. Uma história linda de superação, tá? E dizer aqui que nunca é impossível para a gente conquistar, para a gente alcançar os nossos sonhos. Tá aí o Gilberto como prova disso, né? E aí eu lembrei de, sabe de quem? Do Davi, que também quer ser médico, né? E tantos obstáculos, tantas pessoas falando tantas coisas. E temos aí o exemplo do Gilberto, que não é tão novo quanto o Davi é, que só tem 21 anos, né? Tem uma vida toda aí pela frente. Mas o Gilberto tem 47 anos, conseguiu se formar em médico, tá? E passou por tantas dificuldades, falou de racismo que enfrentou. E, gente, vamos falar, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos como é que funciona. Né? E, assim, é maravilhoso, né? Queria que vocês comentassem sobre, desse opinião a respeito aí do Gilberto, que conseguiu realizar o sonho dele se formando em médico. Agora, meu povo, vamos lá para a gente dar sequência. Eu quero falar de uma ex-BBB. Fernanda, exatamente. Fernanda Bandi. E o futuro dela, como é que tá, meu povo? Por onde anda Fernanda? O que Fernanda fará? Então, vocês vão acompanhar aqui comigo a respeito disso. Por que Fernanda falou a respeito do futuro dela? O que será que ela vai seguir, carreira? O que Fernanda vai ser? Atriz? Apresentadora? O quê? O quê? Muita gente, inclusive, tá falando que ela tá meio sumidinha, né? Bom, vamos ler aqui. Acompanha aqui comigo. Eu quero ler pra vocês o que a Fernanda falou, tá? Olha só. Aqui no Central Reality tá assim. Fernanda Bandi comenta sobre projetos futuros no ramo da confeitaria. E ela disse, Ainda pretendo continuar, sim, com a carreira de confeitaria. Está enraizado dentro de mim. É uma vida que surgiu, na qual eu consigo ajudar outras pessoas. Então, não tem sentido e nem motivo pra parar com isso. Vai rolar muita coisa ainda. Fernanda, infelizmente, eu era a avó da internet. Eu sou conhecida como a avó do Twitter. Mas agora a gente está se capacitando. A ideia é continuar com os cursos online. Presenciais? Quem sabe até uma loja do gênero? Quem sabe? Foi o que a Fernanda disse, tá, gente? Então, tá aí os projetos da Fernanda. Projetos futuros, né? Que ela pretende dar continuidade. Pretende, inclusive, ampliar, como vocês mesmos ouviram aqui. E é isso, né? Bacana, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas acabam deixando suas carreiras e entrando em outras. Seguindo carreira de celebridade, disso, daquilo. Não que não possa, né? Obviamente, é o sonho da pessoa que siga. Mas a Fernanda deixou bem claro que a carreira que ela vai continuar seguindo com a carreira de confeitaria. Tá? Inclusive, tem um vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Porque a Fernanda, ela não sai dos estúdios da Globo, né? E ela está assim com a Ed Gama. Olha só que interessante esse vídeo. Eu quero que vocês assistam. Vamos assistir esse vídeo. Vamos lá. Eu cheguei aqui com o meu amor. Ai, minha louca. Gente, o melhor do Brasil. Ela que é a melhor do Brasil. Amor. Eu cheguei aqui com o meu amor. Prontinho. E aí? Vocês torcem pelo sucesso da Fernanda? Fala pra gente aí o que vocês acham disso tudo que eu falei aqui. Agora eu quero falar... É, mudando de assunto aqui completamente. Vamos entrar agora em uma outra história. Que história é essa? Eu vou contar pra vocês. Gente, olha só. Presta atenção aqui. Continua aqui comigo. Uma atriz causou um climão. É, isso mesmo. Com berros. Direito a berros. No lançamento do livro da Suzana Vieira. E eu vou te contar essa história. Acompanha aqui comigo. Porque isso aí, gente, deu um bafafá. Exatamente. Acompanha aqui que eu quero ler aqui. Diretamente. Porque, inclusive, isso aqui é uma notícia exclusiva do Gabriel Perlini. Olha só a coluna dele aqui, né? O Iggy tá assim. A atriz causa climão com berros em lançamento do livro de Suzana Vieira. Vamos descer aí. Tá vendo a Suzana na foto, né? Linda, segurando a foto dela, o livro dela, né? Maravilhosa. E olha só. Uma situação pra lá de constrangedora e embaraçosa aconteceu na última terça-feira, dia 7, durante o lançamento da autobiografia de Suzana Vieira na livraria da Travessa, no Rio de Janeiro. Uma atriz que contracenou com ela em Senhora do Destino, 2004, chegou no local aos berros. Se recusando a ficar na fila de autógrafos e ainda causando maior constrangimento por não ter sido reconhecida pela anfitriã da noite. Então, ele deixou aqui bem claro, né? Que essa atriz participou da novela Senhora do Destino. Quem será, hein? Quem será essa atriz? Vamos aqui, vamos seguir. A coluna vai poupar o nome da atriz, desesperada por atenção até pelo fato de ser uma figura pouco escalada pra trabalhos na TV. Embora no teatro ela seja disputadíssima por produtores de elenco, mas a situação foi tão embaraçosa que até mesmo Suzana ficou sem palavras com o show que a moça deu no local. Assim que chegou na livraria, a tal atriz se assustou com o tamanho da fila de autógrafos e já deu um berro, avisando. Não vou ficar nessa fila de jeito nenhum. Ela começou a verbalizar o seu currículo na TV e no teatro pra ver se alguém da equipe de Suzana se atentava à sua relevância. Embora ninguém soubesse ao certo quem era a figura. Ela logo tratou de se aproximar do local em que Suzana estava pra assinar os livros e já chegou dando sua carteirada. Eu sou, aí ela falou aqui, né? Eu sou a 30, falou ela, a trigésima. Você lembra de mim? Claro, trabalhamos nove meses juntas, disparou a atriz que logo começou a cantarolar o refrão do samba usado na novela Senhora do Destino. Meu Deus do céu, gente. Então aqui ó, Suzana Vieira estava visivelmente incrédula e fez expressões faciais que deixavam nítido. Que ela não se lembrava da mulher em questão, mas respondeu com um singelo, sim, eu não lembro. Fez a foto com o sorriso... Bem típico da Suzana, né? Bem típico da Suzana. Fez a foto com o sorriso e não se estendeu muito na conversa, justamente por não ter nenhum assunto com a amiga desconhecida. A maior prova de que Suzana não fazia ideia de quem fosse a ex-colega de novela é que no álbum de fotos dos famosos que compareceram ao lançamento, não consta o registro da imagem da moça. Nem um singelo history ela ganhou no perfil da veterana no Instagram. Os amigos da coluna que presenciaram a cena acharam tudo muito constrangedor, porque a moça desesperada e nada sutil fez um enorme barulho desde a sua chegada até a sua saída. Misericórdia. Dada a importância que se deu a si mesma, como se fosse a verdadeira Bibi Ferreira. Quando foi embora, as piadas ecoaram no local. Por falar na fila de autógrafos, os únicos atores que ficaram firmes e respeitando suas vezes de serem chamados foram Matheus Solano e Leona Cavalli. Todos os outros deram um jeito de furar o esquema e passar na frente de todo mundo, como fizeram Carolina Dickmann, Maite Proença e Maria Ribeiro. Mas a atriz não ficou até o final. No momento em que Suzana interrompeu os autógrafos para conversar com a imprensa, Leona saiu da fila e aproveitou para dar um abraço, fazer a foto com a veterana e zarpou de lá na sequência. Então tá aí, gente, o show aí que essa atriz deu ali, né, no lançamento do livro da Suzana Vieira. Que show, hein? Misericórdia, hein? Se achando mais do que é, né? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Fala aqui pra gente, comenta o que vocês acharam aí desse climão que aconteceu ali. Agora vamos lá pra gente dar sequência aqui, porque temos muitos assuntos a tratar. Gente, quero falar agora de algo mais sério. O que acontece, meu povo? A respeito do Erlã Bastos, exatamente. De acordo com o Erlã Bastos, a justiça está obrigando o Twitter a identificar fãs de Davi, é isso mesmo, tá? Que ameaçaram e xingaram o Erlã Bastos. Gente, olha só, eu vou ler aqui pra vocês o que foi publicado ali na coluna do Erlã, no em-off. E depois a gente vai trazer um vídeo aqui, vocês vão dar a opinião de vocês, tá? Porque olha só como é que está aqui. Lá no em-off está assim, ó, o print. Bomba. Justiça obriga Twitter a identificar perfil que fez ameaças e estigamentos contra o jornalista Elan Bastos. O perfil se apresenta como fã-clube do participante Davi. Aliminar saiu no último dia 3, porém a informação só foi divulgada hoje. O Erlã processa outros 67 perfis. Tem mais aqui, ó. Oficial. Justiça cedeu eliminado o processo que movo contra alguns perfis do Davi. Aí é o Erlã falando. Tudo que for arrecadado com essas ações judiciais, 50% vou doar para instituições carentes de Teresina. E 50% para vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Agora, gente, vamos assistir o vídeo do Erlã Bastos falando sobre isso. Vamos lá. Algumas críticas ao ex-participante do Big Brother Brasil, o Davi Brito, e a fã base dele veio me atacar, mandou mensagem de xingamento para a minha família, ameaçando, inclusive, a minha mãe de morte. Meu Deus. Olha, o que já foi isso? Foi um negócio bem sério. Daqui a pouco, inclusive, eu mostro essa mensagem aqui. O que que acontece? A maioria da fã base dele me acusa de racismo por criticar o Davi. Esse é o motivo de me chamar de racista, porque eu critico o Davi. Eu entrei com uma ação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo contra alguns perfis e a Justiça obrigou o Twitter a identificar quem são os proprietários desse perfil que acabou imputando um crime a mim. Para quem não sabe, o racismo é um crime. Se você imputa um crime a uma pessoa, um crime que ela não cometeu, você vai ter que responder por isso. A ação gira em torno de 30 mil reais. E eu já faço o meu compromisso aqui com você que me acompanha o Ronda. Tudo que eu ganhar dessas ações judiciais que estou movendo contra todos que estão comentando sobre isso, 50% será destinado às instituições de Terezina, carentes aqui de Terezina, e o outro 50% vai ser destinado às vítimas do Rio Grande do Sul. Isso é 30 mil por perfil, tá bom? Estou abrindo de maneira individual. Então, a Justiça me deu essa vitória e vai servir como exemplo, na verdade, que a internet não é terra sem lei. Você não pode falar o que você bem entender atrás de um perfil fake achando que não vai ter consequências. Racismo é um crime grave, é um crime sério. E, infelizmente, essa quadrilha que é a fambase desse ex-BBB usa uma pauta tão séria. Ele também usa uma pauta tão séria, esvazia uma pauta tão grave para conseguir esconder as besteiras e as merdas que faz. Eu não deixo barato, eu vou atrás mesmo. Certo? Prontinho, meu povo. Está aí o vídeo do Erlan Bastos. Vocês vão dar a opinião de vocês falar o que vocês acham a respeito disso que vocês acabaram de ouvir, dessa situação aí da Justiça e tudo mais que o Erlan está apontando. Coloca aqui a opinião, compartilha com a gente o que você acha, o que você pensa sobre, tá bom? Gente, agora eu quero falar de uma outra pessoa, um outro jornalista, se chama Matheus Baldi, exatamente. O Matheus Baldi entrou em defesa do Davi após possíveis denúncias contra o campeão do BBB 24, tá? Ele também, como eu já falei, é jornalista, apresentador. Ele, por conta de algumas acusações que o Davi tem recebido, tá? Está aí recebendo por conta de várias coisas. Na verdade, por conta dessa situação, né, meu povo? Das doações, do Pix, de como é que é feita essas doações, a transparência e tudo mais, que a gente já sabe o que está acontecendo. Aí o Matheus resolveu se pronunciar, o Matheus Baldi, deixando claro que é o Matheus Baldi, não confunda com outro Matheus. Ele resolveu se pronunciar e falou a respeito disso, defendendo o Davi dessas acusações que ele está recebendo. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo e dessem a opinião de vocês. Vamos assistir o vídeo. O Davi pode ter problemas na justiça por conta das doações ao Rio Grande do Sul. Pelo menos é o que garantem algumas pessoas. Até o jornalista Erlan Basso disse que ele vai denunciar o Davi ao Ministério Público. Davi vai ter que prestar contas, segundo o jornalista, por conta das doações, dos valores que ele recebeu no seu Pix pessoal. O Davi, inclusive, retornou ao Rio Grande do Sul na manhã de hoje. Muita gente criticando, muita gente falando que ele se aproveitou daquela história dos colchões lá em Canoas. Ele apagou o posto, depois que viu que realmente não foi de bom tom ele publicar um vídeo parecendo, né, que de alguma forma ele tinha contribuído, mas da compra, né? Mas ele havia contribuído na hora de entregar, de fazer aquele movimento ali com as pessoas que estavam recebendo a doação, que na verdade os colchões foram doados por uma associação de arquitetos. Mas o Davi garante que ele tem nota fiscal de tudo. E, gente, ele provou ali, ele mostrou as notas, comprou água, comprou refrigerante, comprou tudo que ele tinha se comprometido e ele recebeu o primeiro 70 mil e agora pediu 350 mil reais. Agora, algumas pessoas estão levantando esse questionamento. Por que só estão querendo fiscalizar o Davi? Porque o Davi realmente está incomodando muita gente, falando que ele está querendo biscoitar em cima dessa situação. E olha só o primeiro comentário aí, ó. Gente, ele não quer roubar, ele não precisa disso, ele quer ajudar, limpar a imagem, reverter a queda de seguidores, sem mimimi. Quem é inteligente já sacoda, ele disse o Jean. Aí, aqui, ó, a Valéria disse, oportunista, tem gente falando que ele está sendo oportunista. Comentário 3. Meu sonho é acordar um belo dia e simplesmente ele ter saído das redes sociais. Por pelo menos uma vida inteira. Tem gente que não suporta o Davi. Eu acho estranho, assim, sabe? Tem gente que se incomoda muito com o Davi, muito com o Davi. E aí tem uma questão aqui que a Alana Cabral levantou no comentário 5, ó. Mais um preto tendo que provar algo, mostrar notinha, etc, etc. Várias pessoas fizeram vaquinha na conta pessoal, mas só desconfiam dele. Por que será? A Mi também falou a mesma coisa, tá, Alana? Olha só, longe de mim tem que defender o Davi. Mas tem vaquinha aí de 70 milhões que não está causando essa comoção toda, né? E aí o pessoal está falando sobre essa história dele ter que responder juridicamente. O ponto é, ele voltou para o Rio Grande do Sul, acha que vai fazer um belo trabalho. Tem essa polêmica aí, se ele e Matheus estão próximos, se eles vão fazer algo em conjunto, que a Isabelle também participa, mas em resumo, o Davi tomou a atitude de fazer um movimento que ele achou que deve. E vou ser bem sincero com vocês, se ele está lá, é porque, gente, é porque ele quer ajudar. Voltar para esse cenário que a gente tem visto de tanta tristeza, que é cenário de guerra, não é fácil. Então, enfim, eu acho que se faz o povo critica, se não faz as pessoas criticam. Que ele vai ter que prestar contas, ok, gente, ele vai prestar, ele falou que tem as notas. Ok, transparência é importante, é importante sim, mas esse tipo de julgamento que eu estou vendo, essa onda de ataques contra ele, para mim, mostra muita coisa, muito mais sobre as pessoas que estão... E aí, gente, o que é que vocês acharam aí do que o Matheus Baldi falou? Concordam, discordam, fala para a gente, dá opinião aqui, tá bom? Aqui é isso, gente, vocês vão sempre estar opinando sobre o que nós estamos trazendo para vocês, tá? Agora eu quero falar a respeito de um outro Matheus, outro Matheus. Esse é o Matheus Alegretti, isso aí. Gente, o Matheus, ele está fazendo, não sei se vocês sabem, uma campanha, tá? De leilão pela boina dele, é, ele está leiloando a boina dele. Quem é que vai, né, comprar, leiloar aí? Porque, para ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então, olha só, eu quero ler para vocês aqui, um print, que fala a respeito desse leilão que o Matheus está fazendo. Tá assim, ó, Matheus leilou a boina que usou no BBB24, por 5.500 reais. Esse é o valor, tá, gente? Esse é o valor aí. E aí, continua, e doar o valor para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser participar desse leilão, tá? É isso. Para que que o Matheus, para quem que o Matheus vai dar esse dinheiro? É lá para o povo do Rio Grande do Sul. Tem um destino, tem um objetivo. O objetivo é ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, muito bacana essa iniciativa do Matheus. Afinal, né, a boina que ele usou ali no BBB, acho que com certeza o povo deve estar se manifestando, né? Deve estar aí, com certeza, querendo essa boina do Matheus. E você? Fala para a gente o que vocês estão achando dessa iniciativa do Matheus de leiloar a boina que ele usou no programa. Agora, eu quero falar do Davi. Davi. Não, ele não está leiloando nada, não, gente. O Davi, ele mostrou os comprovantes das coisas que ele está fazendo, das compras. A gente vai, inclusive, mostrar aqui um print. Queria até mostrar aqui para vocês, olha só, das cestas básicas, tá, que ele conseguiu comprar. Tá? Aqui, ó, ajude como puder. A qualquer valor agora é bem-vindo. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Serão 5 mil cestas básicas, se Deus quiser. Preciso de doações. Aí ele bota aqui o pix dele. Então, são cestas básicas que, na verdade, ele quer, né, levar, deixar ali para o povo no Rio Grande do Sul, para as vítimas, que ele já tinha falado isso. Ele já tinha dito que ia comprar 5 mil cestas básicas para doar para o povo. E é isso. O povo vai ajudando, vai colaborando para o povo que está lá, para os voluntários estarem ali ajudando a população que está vivendo um problemão, né, gente? Uma situação muito, muito, muito triste, tá? E vamos ver agora o vídeo do Davi falando sobre isso, sobre os comprovantes de pagamento. Vamos lá, vamos assistir. Rapaz, é de beleza, gente? É o seguinte. Estou passando aqui para falar para vocês o recado importante. Está aqui em cima, aqui, está vendo? Os comprovantes de pagamento das cestas básicas já estão sendo feitos. Já estou pagando. Tudo que está entrando, eu estou mandando lá para pegar o máximo de cesta básica possível. E mais um caminhão com VXS Palette, gente. É o que eu estou conseguindo arrecadar. Eu estou comprando para poder levar. Quinta-feira está lá em canoas com, no máximo, uma carreta super lotada de cesta básica e uma carreta também de água para aquele pessoal lá, valeu? Então, você que pode colaborar nesse momento, é momento de mobilização. Vamos mobilizar o Brasil. As pessoas que podem doar nesse momento, doa. Vou estar deixando meu pix nos próximos stories. Então, vamos para cima. Vamos com tudo. Aqui tem em cima aqui os comprovantes. Fica ligadinho, valeu? Deus abençoe. A paz é de bem. E aí, meu povo? O que vocês estão achando dessa atitude do Davi, que voltou para o Rio Grande do Sul com tudo, né? Não está dando moleza, não. Quer trabalhar, está trabalhando, está se movimentando para ajudar o povo lá. E é isso, gente. Vocês comentem, participem. Fala para a gente o que vocês estão achando do Davi ter. Está mostrando porque tem que mostrar, né? O povo está falando tanto que ele está mostrando. E é isso. Está mostrando aí as doações, para que está indo, para o que não está indo, a saída, a entrada. E tudo mais. Agora, eu quero dar aquele recadinho para você que está aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Filhos canal. E se você ainda não deixou o seu like. E se você ainda não deixou o seu like. E se você ainda não deixou o seu like. E se você ainda não deixou o seu like. E se você ainda não deixou o like. E se você ainda não deixou o like. Tchau.